Olá, boa noite, já estamos ao vivo, sejam todos bem-vindos, aí o pessoal chegando já, hoje a noite vai ser bem legal, tô eu aqui de novo com o Wagner Dourinho, o cigano do amor, tá vendo Wagner? Boa noite pessoal, que a luz do Divino Mestre esteja junto com vocês, com muita energia, com muita paz, trazendo a energia dos ciganos, trazendo a energia da Fraternidade Branca, dos Mestres Seccionados, trazendo uma energia maravilhosa, se você permitir, eu faço uma abertura aqui, que é uma abertura da Mesa Cósmica Cigana, que a gente, normalmente eu acho muito bom para começar um programa, e ó gente, vou dar muita dica aí de banho do amor, vou dar muita dica aí de simpatia. Hoje a noite promete. Posso? Pode, pode fazer a abertura aí, vamos fazer a abertura. Tá joia. Eu ativo a cura e a proteção hoje e sempre, eu ativo a força dos ciganos cósmicos divinos, selo todos os portais negativos e erros que não servem ao bem maior. A falange iluminada do povo cigano me guia e me encoraja a vencer. Protege e ampara esse trabalho purificador. Decreto a luz a todos a minha volta. Eu agradeço a luz acesa que ilumina a Terra. Peço a permissão para iniciar esta live em auxílio ao meu lado, a iluminação planetária e a força do fiel escudeiro Arcanjo Miguel, das milícias celestiais, com sua legião de anjos, trazendo suas espadas e armadura de poderoso São Jorge Guerreiro, rompendo as amarras e abrindo os caminhos. Amado cigano Vladimir, amada padroeira Santa Saracari e a todos os ciganos da galáxia. Peço também a todos os orixás, fortalecendo e ancorando a força dos quatro elementos, fogo, terra, ar e água, os grandes protetores da natureza, Inhassã, Oxu, Iemanjá, Exu, Ogum, Oxóssi, Xangô, a linha dos baianos, a linha das crianças, e trazendo o bem-estar de todos os elementos e toda a sua sabedoria com a cura de preto velho, abrindo o portal do amor com toda a egrégora de luz, para que tudo se manifeste na paz de Deus. Metatron com sua espada de luz e a capa da chama violenta de São Germão, decretando a invisibilidade aqui, agora e sempre. Eu invoco toda a fraternidade branca e todos os raios, arcanjos, elohins, guardiões celestiais, confederação galáctica, intergaláctica, femininos, preadianos, acturianos, adromedanos, santarianos, brueibes e todas as naves estelares que nos protejam. Comanda Starcherran, comanda o Santo Esmeralda e os magos brancos de luz. Eu ativo a flor de lótus da amada com a língua. Para iniciar, peço a nove círculos de raio eletromagnético em volta de mim, em volta de todos vocês, em volta de nossos ares. Eu ativo a mércula do arco-íris em volta de todos nós. Está feito, está determinado e assim é, graças a Deus. Graças a Deus. Deu uma travadinha, eu não sei se é a minha internet ou se é a sua, pelo menos para mim, deu uma travadinha. Aqui está normal, está no cabo. Eu estou com duas internet aqui hoje. Eu estou com uma online, estou com a no cabo e estou com Wi-Fi. Deve ter sido a minha aqui. Para todo mundo, está legal? Imagem, soma, coloca o joinha aí para a gente saber. Só para a gente... Sejam todos bem-vindos. Boa noite, eu adoro a Alice aí com a gente, está sempre conosco. Deixa eu ver o pessoal, deixa eu ver quem está aqui com a gente. Que a gente vai dando um tempinho, que aí o pessoal vai chegando. Joana Cita, legal, brigadão. Selma aí com a gente. Gente, vou deixar o Wagner falar hoje. Ele vai falar mais de uma gê cigana, vai trazer mais informação para a gente desse povo lindo que trabalha conosco. Trabalhando aí a prosperidade, principalmente. Trabalha a prosperidade e amor também, né? Quem está aqui querendo amor. Nossa, outra live, Wagner. Bombou. Todo mundo querendo um amor novo, querendo renovar, querendo que o antigo fique mais vivo. Nossa, muita gente me procurando. Passei teu contato para todo mundo. Fui passando. Graças a Deus, isso é importante. Gente, como é que você quer um amor novo se você não se permite ter um amor novo? Como é que você chega no seu quarto hoje e fica escutando aquela música que lembra do seu passado, daquela pessoa que estava ao seu lado. Mesmo você estando com a sua pessoa amada do lado, você não joga aquelas fotos fora, você não tira de dentro do seu quarto. Essas coisas ficam travando a sua vida. Como que você fica naquele momento que está passando um filme, você tem ainda coragem de assistir com a pessoa que te ama. Isso, você está fazendo uma magia ao contrário. É uma magia ao contrário de você. Você está se sabotando e, ao mesmo tempo, depois me procurando e pedindo para mim. Dorinho, você consegue trazer aquela pessoa para mim? Você consegue fazer alguma coisa que aquela pessoa volte para mim ou que ela consiga gostar mais de mim? Não faço, gente. Eu trabalho com a energia da luz. A energia da luz, nós vamos trabalhar com alguma magia que tire aquela magia que está atrapalhando da pessoa que realmente é um companheiro, uma companheira em sua vida, chegar até você, sem mexer no seu livre-arbítrio, sem atrapalhar de maneira alguma. Nem o seu guardião, nem o seu mentor, nem o seu anjo da guarda. Porque algumas pessoas perguntam para mim, você faz amarração? Isso é o contrário, gente. Eu desfaço amarração. Eu não faço amarração. Eu não sou contra totalmente fazer amarração. Sou contra mexer no livre-arbítrio das pessoas. Então, isso acontece com muitas pessoas. Por quê? Você está amarrando uma pessoa no seu quarto porque você está com um perfume que aquela pessoa gostava e quer que a pessoa nova que esteja com você goste. Você compra o perfume que você tinha daquela namorada, daquele marido, daquele companheiro, e dá para o seu de hoje. Então, você está atraindo essa energia para dentro da sua casa totalmente negativa. Porque aquela pessoa que passou na sua vida, ela já foi embora. E você quer trazer aquilo. E você está fazendo magia sem pensar. Você que está beijando uma pessoa, está fazendo até alguma coisa a mais, pensando em outra pessoa, isso é uma magia perigosíssima. Por quê? Você está amarrando aquela pessoa a você, está atrapalhando aquela pessoa a ter uma vida sincera, uma vida de companheirismo. Isso não pode. Não adianta. Você hoje, às vezes, até confunde a cabeça dos seus filhos. Por quê? Porque você quer pegar uma pessoa que você acabou de conhecer e colocar no lugar de outra. E, às vezes, você mesmo está prendendo aquele fantasma, aquele espírito dentro da sua casa, aquele obsessor que fica rondando. A Mayne entende muito bem disso, pode até falar para vocês. Pessoas que têm projeção com pessoas que já passaram por ela, mesmo que a pessoa esteja viva. Não é um tipo de magia? Uma amarração? Sim, você nem percebe que você está amarrando a pessoa. Mas você está amarrando. Passou, gente, se desapega. Passou, foi a história que ficou lá para trás. A gente, às vezes, quer... E, olha, vou ser sincera. Se não deu certo uma vez, não vai dar certo de novo. Você morra. Maior ilusão. As pessoas ficam se pegando a histórias antigas. Já não deu ruim? É porque não era aquilo. Não era para... Aí você fica ali, moendo, querendo... Ai, não deu porque se eu tivesse feito isso ou aquilo... Não, não deu porque não tinha que dar. A melhor coisa é se desapegar. E se não realmente, esse tipo de magia acontece, você nem percebe o que você está fazendo. Não para de pensar no ex. Você nunca vai se abrir para conseguir uma outra pessoa. Você não tira aquela pessoa que já fez parte da sua vida, do seu campo mental, até da sua aura ali, de todo o seu campo energético. Estão o tempo todo pensando naquela pessoa? Lascou. Gente, olha só que coisa. Vou pegar um terço agora. Olha a diferença. Ô, meu Deus. Por que essa pessoa saiu da minha vida? Por que ela não volta? Por que ela não chega até a mim? Aí você faz do jeito certo. Deus, traga a pessoa certa da minha vida e ajude aquela pessoa que passou por mim que ela consiga uma pessoa. Então, veja bem. Você está desejando o bem para aquela pessoa que passou pela sua vida, mesmo que a pessoa foi um carrasco, te batia, te xingava, tudo. Deixa passar. Agora, você ficar conversando com Deus por que a pessoa te deixou, te deixou porque não está no seu livre-arbítrio, porque não está no seu caminho, ou porque ela foi amarrada por outra pessoa. Aí, aonde eu entro? Por exemplo, você estava namorando, você estava casado, casada, e de repente a pessoa te largou por uma outra pessoa que não tem nada a ver. O que é isso? É amarração, gente. Muita gente usa voodoo, muita gente usa magia... usa magia de bonecos, usa magia de vela, usa magia até de maçã. Coisa simples, gente. Eu vou adoçar o meu relacionamento. Você está aprendendo, gente. Quer adoçar relacionamento? Para com isso. O que é para ser, vai ser daquele jeito que é. Você não muda uma pessoa. A pessoa melhora. E a pessoa tem que querer se melhorar. Como vocês hoje têm que querer se melhorar. E falar, quando me procurar, falar assim, Dorinho, vai aparecer a pessoa certa na minha vida? Aí eu pego um baralho e falo assim, vai, a energia dos peixes é multiplicar. Tudo que você deseja para você... Vai encher, vai nesse montão. Bastante. Por quê? Porque senão você pega um outro baralho, assim, tipo esse de Exu, aí o que vem aqui? Portal negativo. Então você está trazendo negativo para você. Mas se você falar, não, mas eu quero mudar a minha frequência. Então você vai na hora e pega uma energia xamânica. O que está trazendo para mim? Está trazendo as mudanças. Filtro de passagem. Então você está deixando aquele passado passar, está dando passagem para um novo surgir na sua vida. Então quando você, hoje, a verdadeira magia está dentro de você. Não adianta você procurar uma pessoa para te ajudar se você não confiar e não acreditar naquela pessoa e não confiar em você. Olha, gente, todo mundo é bonito, todo mundo é lindo. Para de se achar feia, para de se achar uma pessoa que não vai dar certo. Por quê? Porque se você pegar três paus de canela em pau, em pau, pegar sete folhas de louro, pétalas de rosa amarela, de preferência de girassol, rosa amarela, uma colher de alecrim, e você pegar e ferver tudo isso em dois litros d'água, gente, numa lua cheia, bem gostosa, e falar assim, Deus, traga o companheiro certo para mim. Nossa, Deus, eu quero ficar muito melhor, mais charmosa para o meu marido. Eu quero atrair ele mais ainda do que ele já está comigo, com a previsão de Deus. e você vai tomar seu banho normal, e depois você vai pegar e tomar esse banho, bem gostoso, do pescoço para baixo. E aí você vai, antes disso, desse banho, sempre é bom você colocar aquele perfume que você mais gosta. Porque sempre que você passar, a pessoa vai te reconhecer pelo cheiro. A energia da canela em pau vai te atrair uma pessoa próspera. O louro vai te trazer uma pessoa mais limpa. A flora amarela vai te trazer uma pessoa com toda a energia. O alecrim vai trazer uma pessoa mais calma para você. Porque às vezes a gente está aí muito preocupado em atrair uma pessoa que seja próspera, tudo. Não adianta isso, gente. Tem que atrair uma pessoa maravilhosa. Eu falo para vocês que muitas pessoas... Hoje nós não estamos vivendo como era antigamente. O cigano era prometido quando jovem. Quando jovem já prometia a filha. O filho já tinha aquele dote para a família dar para os ciganos. Então, hoje não precisa mais. Hoje você pode escolher, você pode se dar permissão de surgir uma pessoa boa. Limpar aquela energia de pessoas que ficam com inveja de você porque você tem a luz que atrapalha. Porque você está com uma pessoa que soma na sua vida. Uma pessoa que vai te trazer alegria. Uma pessoa que é sua companheira, um seu companheiro. Ou que seja, você querer ajudar seus filhos também. Veja bem, a partir da hora que você faz uma limpeza em você, eu, por exemplo, trabalho com a energia minha assim. Eu faço uma limpeza na pessoa. Eu quero saber o nome da família inteira que mora dentro da casa. Até se tem gato, cachorro, papagaio. Porque tem que ser... Para limpar todo mundo. Todo mundo. Porque não adianta. Eu faço terapia em pets. Aí a pessoa fala, que dia que eu posso levar o pet? Eu falo, que dia que você pode vir junto? Que a primeira coisa que eu faço é atender o dono. Porque o animal, ele pega tudo que o dono tem. Toda aquela carga. Então você limpa o dono primeiro, depois vai limpar o animal. Aí os dois fazem aquele equilíbrio. E o tratamento tem que ser feito para os dois. Por isso que eu falo para você. Tem que tratar todo mundo. Eu peço, nesse momento, a energia do cigano Vladimir que coloque em vocês calma. Não adianta você não gostar daquela pessoa e pensar em fazer uma magia para tirar aquela pessoa que mora na sua frente, aquele vizinho chato, aquela pessoa que trabalha com você, aquela sogra chata, aquele sogro chato, aquele gerro chato, aquela nora chata. É tudo, gente. Porque ninguém agrada todo mundo. Hoje, por exemplo, criamos filho para o mundo. A gente cria e o filho faz a escolha dele. Então não peçam para mim mexer no livro arbítrio de ninguém, que eu não trabalho. Eu estou falando isso, gente, porque muitas pessoas me procuram para isso e não é a minha área. É bom a gente deixar bem claro, né, Vag? Não tem nada a ver com mexendo. Esse banho que você deu é para a pessoa abrir o caminho, fala de novo aí a receita, para o povo anotar. Falo! É banho de atração e prosperidade. Olha só que legal. Anota aí, ó. Pega o caderninho, anota. Três paus de canela. Três pedacinhos de canela. É pedacinho da madeira, né? Da canela mesmo. Isso. Sete folhas de louro. Pétalas amarelas. Pode ser tanto de girassol. Eu gosto mais de girassol. Ou rosas amarelas. Uma colher de alecrim. E como você faz? Dois litros de água. Deixe ferver durante cinco minutos, né? E depois, o que você faz? Você acrescenta os ingredientes. Não precisa você ferver junto, gente. Deixa por cima. Deixa para ferver. Joga aquilo tudo, abafa um pouquinho, que vai pegar aquele cheirinho. E depois você coa e coloca no jardim que você vai coar. Quer mais uma dica aí de banho, de atração? O banho tem que ser o quê? Peraí, primeiro. Vamos lá, né? Isso aí de prosperidade e tal. Do pescoço para baixo ou joga todo no corpo? Sempre do pescoço para baixo. Porque a gente nunca sabe quando a gente... Como se diz? Uma quesila de orixá, né? Porque depende da religião da pessoa. Tem aquela quesila, né? Então é sempre bom tomar do pescoço para baixo para evitar tudo isso. Não importa a religião. E assim vai. Então, anotaram direitinho. Gente, olha só o que já aconteceu comigo, gente. Eu, uma vez, eu estava num evento. Eu estava... Gente, eu ia para dançar mesmo. Não estava nem aí. Vendia meu vinho lá. Colocava as garrafas de vinho dentro do meu carro. Bem cigarão mesmo. Bem cigarão. Aí eu ganhei um punhal. E eu não sabia o significado, gente. Uma mulher me deu um punhal. Eu falei, um punhal. E aquilo ficou encafifando na minha cabeça. Aí eu fui conversar com um barô do acampamento. O barô do acampamento é o chefe do acampamento. Aí ele falou, Dorinho, quando você recebe um punhal, é um compromisso que a mulher está te dando. Eita! Aí eu falei... Eu falei, como é que eu faço? Eu devolvo para ela? Aí ele falou, não, você faz o seguinte. Você manda avisar para ela que você está... não aceita o punhal e que você está dispensando aquele punhal nas águas. Por quê, gente? Estava enfeitiçado o punhal na época. E o barô, na hora, como um mago... Ele percebeu, né? Um barô, lógico, ele é chefe de todos, ele percebeu, me falou, eu joguei aquele punhal. Quer dizer, a pessoa queria me amar. Gente, quem ia imaginar, gente? Eu vou contar uma outra história para vocês. gente, uma vez, eu já estava com a barba branca, tudo. Aí eu estava separado da Karen, foi quando eu fiz a amarração. Aí chegou um rapaz em mim e falou assim, meu, por que você não muda esse visual e tal? Aí ele pegou minha barba branca, pintou todinha de preto, de castanho escuro, pintou minha sobrancelha, colocou uma zente verde e falou para mim assim, olha aí o novo visual. Gente, não é que isso também era um jeito de, não é que ele queria me deixar mais novo, ele queria apagar a minha luz. Às vezes, você tem que tomar cuidado com tudo, gente. Nem sempre aquilo que reluz é ouro. E eu estava sendo enganado e eu reparei que eu tinha, na época eu tinha um grupo de lojas de celular, eu tinha três lojas de celular. É bem cigano mesmo, bem menos celular e consertando. E aí, de repente, começou a cair, 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 cair. E aí, eu conversando com uma amiga minha, ela falou, joga o baralho, vê o que está acontecendo. E eu jogava, tinha travado o meu baralho. Tinha travado, e aí eu tenho um baralho que é guardado dentro de uma caixinha que ele trabalha com o oculto do oculto. Aí eu falei, eu vou trabalhar com o oculto do oculto. Tirei, você acredita que tinha uma magia na hora que a pessoa, ela estava rezando na hora que pintava a minha barba, na hora que fazia as coisas, me arrumava, ela rezando. Por isso que eu falo, a reza é uma magia muito forte. É, a pessoa que está de rezar. Ela está ali, determinando. muita coisa que eu passei, Meire, olha, que falo para você, a gente vai aprendendo coisas que nem sabe o que está acontecendo. Fui num casamento cigano que até hoje eu acho a coisa mais linda, que eles fazem todo o ritual, na hora, eles cortam, fazem o cortinho dos dedos, né, e une a união do sangue, os dois. É a coisa mais linda do mundo. Essa é uma união que eu nunca tinha visto e hoje... Tem que ter certeza se tu quer se amarrar na mesma pessoa, fazer a união de sangue, lascou, hein? A união de sangue. E eu vi. E eu fui aprender, né, hoje eu sou sacerdote cigano, eu faço casamentos também. Casamento cigano. Mas a pessoa tem que ter muita certeza. Tem que ter muita certeza. Gente, o banho, você toma, veja bem, normalmente esse banho é quando você vai, por exemplo, dia de sabadão, opa, hoje eu vou sair, vou dançar, então você toma esse banho. Esse banho é para atrair amor também? Amor também e prosperidade. Amor e prosperidade, viu? Como se dizer que você vai procurar um emprego, quer um aumento, alguma coisa, você vai atrair tudo. É uma atração da prosperidade e relacionamento também. Ah, é legal, viu? Serve, é dois em um. É dois em um. E uma outra coisa que é muito importante é você tomar banho também. São três anises estrelados, três pétalas de rosa vermelha e você aquece a água, dois litros de água, coloca aquela rosa vermelha, mas você vai tirando. Que Deus prepare uma pessoa boa para mim, que Deus traga um emprego bom e você vai tirando as pétalas e fazendo o seu pedido. Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer e vai colocando. Você ferveu tudo, você pega e toma o banho no pescoço para baixo. Lembrando que você coe e coloca no jardim. É muito importante isso. Tá bom? Então, esse banho é para quê? Com anise estrelada e rosas vermelhas. Amor. Com amor. Amor? Com amor. Então, se é só amor, bota aí. Três rosas vermelhas. Com amor. Com amor. Tem gente até escrevendo aí. Olha, estão passando. Meire, e uma outra coisa. Os ciganos, o que acontece muito comigo? Eles me dão muitos sinais. Sinais do quê? Sinais que vai acontecer alguma coisa. Por exemplo, se uma pessoa, por exemplo, vai... Eu vou te contar uma coisa bem louca. O ano passado, em janeiro, em fevereiro, eu estava dormindo e, de repente, eu levantei. Filho, 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 filho. Minha mulher levantou. Meu filho estava no outro quarto que eu estava em São Paulo. Meu filho... No apartamento. E eu falei, o que foi? Eu falei, minha mulher está com uma angústia. Eu acho que alguém da minha família vai vir. Aí, eu dormi de novo. Aí, eu sonhei com a minha mãe e sonhei com o meu pai. Foi uma projeção. Eu vi os dois. Eu falei, alguém vai... Vai acontecer alguma coisa. Olha, Meire, no outro dia, eu fiquei sabendo que o meu filho tinha falecido. Caramba! É, então, são avisos, assim, que a espiritualidade me dá e a energia cigana mostra. E eu, sempre que acontece alguma coisa, eu sonho com o meu pai e minha mãe. Eles são vivos, não? Não, desencarnados. Todos os dois. Meu pai era da Federação Espírita, minha mãe era um bandista. Então, eles vêm te ajudar, assim, eles avisam que algo vai acontecer para você não ser pego de surpresa. Sim. Como eu fui kardecista, então, no kardecismo, você é muito preparado para essas coisas, o desencarno, né? Sim. Então, tem uma preparação bastante para a gente. É. Gente, se você quer saber se a sua casa tem energia negativa, você vai fazer o seguinte, vai pegar um prato branco, vai pegar um prato branco, você vai cortar o limão em quatro, cortar o limão em quatro, vai colocar quatro moedas, uma de cada lado, douradas, ou pode ser até de cobre, assim. Vai colocar quatro, e você vai colocar o sal grosso em cima, e vai colocar no meio da sua casa. Por exemplo, corta o limão em quatro, e bota as moedas o quê? Ao redor do limão? Ao redor do limão. São quatro moedas. E você vai perceber que com três dias, se tiver molhado, tem energia negativa, tem obsessor dentro da sua casa. Se ela tiver totalmente virada a água, aí tem magia mesmo, magia forte. Ah, o limão ele dissolve, ele vira água? Não. O sal grosso, se tiver energia, o sal grosso vira água. Sal grosso vira água. Você bota o sal grosso, cortou em quatro, e bota o sal grosso em cima do limão? Em cima do limão. Em cima do limão. Você colocou o limão cortado em quatro, você coloca o sal grosso por cima. As moedas ao lado. Entendi. Por que as moedas? Porque vai te mostrar também que tem energia roubando o seu axé. A sua prosperidade, o seu dinheiro. O seu dinheiro. Então vai mostrar tudo. Entendeu? É muito importante isso. Tá, aí você fez isso e percebeu que a sua casa está pesada. E aí? Aí eu vou te dar a dica. Você vai pegar um copo, um copo com água, sal grosso, vai pegar sal grosso, vai colocar sal grosso. Tá cheio da cheia. Trouxe, hoje você veio equipado, né? É. Vai colocar uma pedra de carvão, só o carvão que eu não peguei, porque aqui a gente tem lareira, o carvão aqui, feito aqui mesmo. Aqui cai muita água, então tem bastante lenha. E você coloca o carvão. O que eu aprendi de uma benzedeira, gente? Há 30 anos atrás, eu fazia a água, o sal grosso e o carvão. Pega um garfo, coloca o tridente para dentro. Por quê? A energia, ele não vai deixar a energia negativa entrar na sua casa e o tridente vai estar ali te protegendo. O tridente, aí você fala, mas é de alguma energia? de Exu? Não, gente. Pocedon, Tó, muita gente usava um bastão, por exemplo. Eu tenho aqui do meu mago, Né? Isso aqui, olha, gente, para quem não sabe, veio da Serra do Roncador, essa madeira. Olha. Aqui, eu estava lá no dedo do Roncador e eu achei essa pedra. Pedir licença, pedir licença, e trouxe em 2018 tanto essa madeira quanto essa pedra. E quando eu determino os quatro elementos que limpem a minha casa, eu determino e trabalho com essa energia. Ah, que legal a ideia que você me deu, hein? Eu recebi essa ferramenta, né? Eu mostrei, está até aqui comigo, olha. Eu vou usar ela também para fazer a proteção daqui de casa. Essa aqui faz a limpeza, que é a celestita, e essa aqui faz a proteção, que é a bornita. É, que daí você ativa, né? Vou ativar e vou fazer a proteção, fazer limpeza e proteção aqui de casa também. Ótimo, você vê que o azul, uma energia forte azul, uma energia verde, totalmente de natureza. É. Né? É muito bom. É lindo, é lindo. Sabe que hoje, outra coisa, gente, o garfo não pode ter nem o cabo de madeira, nem plástica. É totalmente... É todo inox, todo... Todo inox, todo de... Entendeu? Por quê? Tá, então você vai pegar um copo com água, vamos recapitular, pessoal aí. Copo com água, sal grosso, um pedacinho de carvão e deixa o garfo mergulhado dentro do copo. Isso. Atrás da porta, de entrada. Gente, por favor, nunca entrar de sapato dentro da sua casa. sempre tirar na porta quando deixar um chinelo, por quê? Você deixa a energia ruim lá fora. Entendeu? Você pode ir no acampamento de um cigano que ele mesmo, dentro da casa dele, ele não entra com a... Ele tem um chinelo na porta. Mesmo que seja uma tenda, qualquer coisa, é uma... É uma energia, assim, totalmente positiva. Uhum. É uma energia, assim, muito maravilhosa. Sua casa tá pesada. Aí você fala pra mim, o que que eu faço? Você vai pegar a espada de São Jorge. Você vai pegar a espada de São Jorge. Eu comprei até um vaso de sete ervas, esqueci. Eu tenho muitas aqui, mas estou só lá fora. Então, aí você paga a espada de São Jorge, gente. Olha, a primeira coisa, você vai bater na... Você pega umas trens, vai bater na porta da sua casa, vai falar, a partir de hoje, a energia de São Jorge e de Arcanjo Miguel, não permita que entre aqui. E você vai bater fazendo a oração de São Jorge e fazendo... Veja bem, o exorcismo de Arcanjo Miguel. Então, você pega um celular, que seja, ou pega, sei lá, que você consiga ler e vai batendo na porta. Aqui você não entra, aqui você não entra, você não entra. Quando você terminar a sua porta, você vai bater nos quatro cantos da sua casa, rezando três Pai Nosso, Três Ave Maria e Três Salve a Rainha. Você vai batendo... você tem que botar. É. Três Pais Nosso, Três Ave Maria e Três Salve a Rainha. Você vai batendo nos cantos. Sai da minha casa, sai da minha casa, sai da minha casa, sai da minha casa, porque dá muita casa mal assombrada. Tem muita casa que às vezes... Olha, gente, eu já confundi muita coisa, as pessoas achando que era estralo, porque normalmente a geladeira, algumas geladeiras estralam. E não era. era casa. E você bate nos cantos e quando você chegar no seu quarto, o que é o importante? Você colocar. Fez, bateu nos quatro cantos da casa. Normalmente, o que eu faço? A pessoa não está dormindo bem. Eu coloco um quilo de sal grosso no pé da cama, para não deixar nenhuma energia ruim entrar. Do jeito que vem o saco de não precisa abrir. Coloca ali, que a pessoa não veja. aquela energia do sal grosso, ela é um pay drive. Ela vai absorver as energias negativas quando você tiver mais ou menos com três meses, você troca aquele sal grosso. Então, volta no pé da cama para absorver energia negativa. Isso. E você solta ele com três dias, com três meses. Vamos dizer, gente... Joga fora, viu, gente? Não vai aproveitar para fazer o churrasco de domingo, por favor. Joga fora, tem que ganhar o corrente. Outra coisa, chegou lá aquela vizinha chata, aquela pessoa chata na sua casa, e você fala, como é que eu passo para essa pessoa ir embora? Então, eu vou ensinar uma coisa bem simples para você, uma simpatia. Uma vassoura atrás da porta. Isso funciona, hein? Funciona muito, gente. É uma coisa antiga, mas funciona muito bem. Muito bem. Se tiver alguma pergunta, também pode fazer com o pessoal que eu vou respondendo também. É, deixa eu ver o que tem o pessoal falando. Ah, a história do copo, para você saber se a casa está com energia negativa, deixa quanto tempo? São três dias, né? É, três dias. O copo, não. O prato. O prato. Ah, o prato, o prato. O prato. E o copo atrás da porta, fica quanto tempo? De sete em sete dias, troque. Ah, então tem que trocar toda semana. Meli, sabe como eu aprendi isso? Parece brincadeira. Eu trabalhava no cardecismo e eu fazia a desobsessão. Então, você toma um passe primeiro, tomou o passe. Aí você vai lá trabalhar, você escuta a palestra, acabou a palestra, todo mundo... Ó, gente, quem não vai tirar a desobsessão, vai embora. Nós, como era trabalhador da casa, nós vamos... Era três andares na época, a casa que eu trabalhava. Ia para o segundo andar, a gente fazia a desobsessão. E mandava o povo embora, né? Eu era esclarecedor, esclarecia, que já não era mais, não sei o quê. Gente, quando eu saía de lá, não tinha o passe na época. Hoje já tem o passe, depois que você faz a desobsessão. Mas na época eu não tinha. Há 25 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, não tinha. E aí, eu chegava em casa, era briga em casa. Ah, brigava com a mãe dos meus filhos, brigava com criança, brigava com cachorro. O que que acontecia? Eu levava aqueles obsessores para a minha casa. E eu fui para a benzedeira, amiga minha, e ela me ensinou esse negócio do copo, o tridente. Nunca mais, quando parecia brincadeira. Ela me ensinou de tirar o sapato, não entrava da porta para dentro mesmo. Você faz uma proteção, uma blindagem, faz uma blindagem. É uma imagina, você está manipulando energia com aquela intenção. Você cria um escudo. Cria um escudo. E foi ótimo. Outra coisa maravilhosa, você está sentindo que a sua casa está sendo atacada. Normalmente, tem que fazer em casa isso. Você pega duas espadas de São Jorge, duas espadas de São Jorge, cruzou ela como uma tesoura. Você vai pegar uma fita vermelha, fininha, e você vai pedindo que a proteção de São Jorge Guerreiro proteja a minha casa. Vai cruzando, cruzando, e fazendo a oração de São Jorge, pedindo a proteção, fazendo a proteção. Você coloca do lado de fora da sua casa. Algumas pessoas moram em apartamento, não dá para fazer. Então, você coloca do lado de dentro. Gente, não entra um obsessor, não entra uma energia negativa na sua casa. Outra coisa, feche os ralos da sua casa. Isso é muito importante. É importante. É importante fechar os ralos. Isso é importante. E, gente, outra coisa, você sentiu que a energia está pesada na sua casa? Nada melhor do que... Olha, Meire, eu faço até hoje. eu coloco o exorcismo de Arcanjo Miguel e o exorcismo de São Bento em latim. Caramba! É, porque a energia do latim, ele expulsa aquela energia negativa que está na sua casa. São coisas que você faz muito simples na sua casa. Agora, vamos dizer que você quer fazer uma energia do amor, né? Você fala, olha, quero uma atração amorosa. Cuidado com isso. Atração amorosa precisa ser muito bonito, gente, e aromático. Presta atenção. Uma maçã e um pêssego. Pétalas de rosas vermelhas, hibisco, certo? Ou mel ou melado, tá? Isso é uma colher de café. Um pau de canela e, de preferência, o seu perfume preferido. Como você vai fazer isso? Você ferva dois litros d'água durante cinco minutos, corte a maçã e os pêssegos, ou pêssego, né? É uma maçã e um pêssego, tá, gente? Em fatias, coloque na água, na sequência, adicione as pétalas, vai mexendo delicadamente, certo? Depois você coloca o melado, que é uma colherzinha só de chá, despejando com vontade, com calma, coloque bem tranquilo esse melado, mas não é pra colocar rápido, não. Você vai mexendo por cinco minutos. Você tomou seu banho normal, aí é a hora de você colocar o perfume que você gosta. E aí você faz o quê? você vai pegar, tomou banho, aí você vai pegar e burri, você vai colocar o seu perfume, burrificar, né? Burrificar, burrificar. Em você, olha, da cabeça aos pés o perfume. Gente, isso vai fortalecer a atração do amor que você vai ver. E isso, normalmente, é bom você tomar numa lua cheia, tá? A lua cheia... Depois que você tomar banho, botou o perfume e que tu joga essa água no corpo? O que você quer ver, né? Primeiro que você vai tomar o banho, depois você coloca, toma o banho com o banho com a maçã, com o pêssego, depois que tomou o banho, você vai tomar... Você vai jogar o perfume. Esses banhos de atração normalmente são feitos em lua cheia para potencializar a ação, afinal, essa fase é considerada propícia para as energias do amor e da atração, né? Você imagina que energia maravilhosa, mas não tome... Se não atrair namorado, pelo menos formiga, tu vai atrair, alguma coisa vai atrair. Imagina, imagina, o povo vai assim, porque a energia é muito boa, entendeu? Atrair doçura para a sua vida também, né? Não, mas a doçura... Gente, eu já fiz cada coisa, gente. Por exemplo, a Karen. A Karen, ela fez... Olha que legal isso aí para você, viu, May? Ela fez o evento dela essa semana. E aí, eu falei para ela, Karen... Gente, eu vou estar com a Karen amanhã, né? É, tem ouro aí? Ela falou, tenho. Eu tirei meus brincos, tirei uma corrente que eu tinha, dei para ela, ela pegou também alguns ouros que ela tinha, eu falei, vamos preparar o banho. Fervemos a água, colocamos as moedas dentro, colocamos uns cristais, deixa eu ver, cadê meu preto velho? Está aqui. Colocamos uns cristais assim, que nem está aqui no bar. Pequenos, são nove cristais pequenos, e colocamos o ouro. E pedimos ao cigano do ouro que trouxesse a energia de prosperidade para ela e a energia do ouro, né? Para o cigano. Então, ela tomou seu banho normal e tomou da cabeça para baixo esse banho de ouro, gente. Porque você é uma deusa, é um rei, é um deus. Você quer o quê? Ouro na sua vinha. Então, tome banho no pescoço para baixo para atrair a prosperidade e atrair aquela energia que você está necessitando de um aumento, de uma coisa bem melhor para você. O pessoal está perguntando aí sobre para vender imóveis. Tem alguma simpatia? você conhece alguma coisa? Conheço, conheço. Inclusive, tem decretos, tem decretos que a gente ativa para... Ah, para vender imóveis? Vou ensinar agora. Lembrei. Isso aí, ninguém perguntou. Você vai pegar o endereço, endereço, você vai pegar, se for apartamento ou andar, tudo certinho. O que você vai fazer? de novo, um prato branco. Prato branco, prato branco, você vai colocar açúcar, aí você vai fazer o melado. Você vai fazer o açúcar, vai colocar mel para adoçar, você vai colocar de preferência nove moedas para quê? Para atrair a venda. Você vai fazer a oração do cigano Vladimir. para a venda desse imóvel. E você vai fazer a sua oração durante nove dias que você consegue vender esse imóvel. É, uma imóvel. Gente, serve para vender imóvel, terreno, casa, apartamento. A Fátima está perguntando. Qualquer tipo de imóvel. Qualquer tipo de coisa. Olha, gente. Então, pega o prato, coloca nove moedas no prato, coloca açúcar, mel, é isso? Isso. E durante nove dias você vai fazer a oração do cigano Vladimir. Onde consegue essa oração? Na internet. Na internet, se eu colocar a oração do cigano Vladimir, já sai na hora. Aí o pessoal pergunta, por que a gente não pode colocar nesse pedido, a gente não pode colocar uma maçã também? Gente, veja bem, se você colocar uma maçã, vai atrair muita formiga para você. Normalmente, a pessoa me pergunta quando eu ensino essa simpatia. Normalmente, me perguntam por que não atrai. Outra coisa, gente, você hoje quer atrair, deixa eu pegar aqui, vamos dizer que você, nesse momento, quer atrair um amor para vocês. Olha, vou ensinar outra magia do amor para vocês. Olha, outro banho. Vai sair todo mundo casado dessas lives. dois litros de água, doze pétalas de rosa, de rosas, cor de rosa. É difícil, mas eu ia falar onde tem. Doze pétalas de rosa amarela, sete gotas de essência de verbena. Se não achar essência de verbena, você pode usar o seu perfume mesmo, tá? E você vai pegar e tomar o seu banho normal e depois você vai tomar esse banho. Esse banho, veja bem, é bom você fazer ele na lua crescente, entendeu? Porque ela vai crescer a energia do amor. Entendeu? É muito importante. O pessoal está anotando? O Wagner está mandando um monte de simpatia, um monte de dica, banhos. O povo está anotando? Depois, se não volta o vídeo, para poder anotar com calma. E o pessoal não está perguntando nada hoje, né? Está todo mundo caladinho, Wagner. E aí, alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver o pessoal. Está todo mundo só querendo aprender aqui, os paranauê. Ah, tem outro também. Vamos dizer que você quer tomar um banho para os negócios, né? Então, vamos lá. Você toma duas rosas vermelhas, duas rosas cor-de-rosas, duas rosas brancas, duas rosas amarelas e uma colher de mel de chá. Você vai... Veja bem, não é para ferver, agora que venha a paciência sua. Você vai colocar essa água para tomar o sol da manhã e deixar... Puxar a luz. não entardecer das 18 horas até mais ou menos 20 horas. Deixa aquela energia da lua pegar nesse banho e toma esse banho do pescoço para baixo. Aí você fala, ah, eu posso aquecer um pouquinho? Pode aquecer um pouquinho, sim. Por quê? Você vai trazer a energia da natureza e sempre, gente, pedindo que não mexa no livre-arbítrio das pessoas. Entendeu? Isso é muito importante. O pessoal pedindo simpatia para dar uma organizada na vida financeira. Olha, simpatia para organizar a vida financeira, gente, eu faço... Eu escrevo, gente, eu determino, eu pego um caderno, eu pego um caderno e coloco aquela dívida que eu não estou conseguindo fazer. Eu vou fazer, escrever e aos dados eu vou fazendo estrela de seis pontas e vou determinando. Essa dívida eu vou conseguir pagar. essa dívida eu vou conseguir pagar. Essa dívida eu vou pagar e vai me sobrar dinheiro. Essa dívida eu vou pagar. E você vai fazendo as estrelinhas. E você vai chegar uma hora que você vai começar a escrever coisas que você nem imagina. Você mesmo vai determinar. E sempre que você determina, as coisas acontecem. O que falta, às vezes, nas pessoas é determinação. É muito importante a pessoa determinar. E por que as estrelinhas? Às vezes, eu atendi uma pessoa que a pessoa falou assim para mim, você vai fazer imagem? Eu falei, já fiz. E eu não sabia. Olha aqui, gente, quantas estrelas eu coloquei. De cima a baixo. Eu estava fazendo... Eu não sei por que eu estava escrevendo o nome da pessoa e de repente eu comecei. Tá, tá, tá. E falando... Acontece comigo também. Às vezes eu estou conversando e quando eu vejo eu fiz um céu de tanta estrela que eu coloquei. Então, porque você está trabalhando já naquela pessoa. Você já está... Especialmente você... Bem, a energia, a frequência que você vibra é muito importante isso, né? E, gente, a gente não pode de maneira alguma se desesperar. Ó, tudo vai passar. Se a pessoa saiu da sua vida é para surgir uma pessoa melhor. Lógico, gente, eu não vou mentir para vocês. Eu entro na frequência da pessoa com o baralho cigano e eu falo para a pessoa, olha, essa pessoa aqui ela não serve para você, ela está te traindo. Eu falo, por quê? A pessoa, às vezes, não vai gostar de mim. Você fala quando... Se você estiver tirando as cartas e aparecer isso, fala. Eu... Ah, é assim, está acontecendo alguma coisa na sua casa? Como é que está o relacionamento lá? Está tudo bem? E você vai pelas beiras, né? Você vai indo, vai indo, vai indo. No fim, a própria pessoa, ela se conecta com o meu espiritual. A gente faz uma conexão tão gostosa, mesmo que seja online, a pessoa fala, peraí, ué, realmente está estranho em casa, não está comparecendo, não está acontecendo alguma coisa. E a pessoa mesmo, eu acho que está acontecendo alguma coisa aí, sim. Eu acho que está acontecendo. e a gente acaba saindo, entendeu? Mas de um jeito, veja bem, a gente é terapeuta, não pode deixar aquela pessoa desesperada, porque você pode pegar a gente e atrapalhar a vida daquela pessoa. Você não sabe como ela vai ficar depois que você atender. Então, hoje eu falo para vocês que quando a gente trabalha como terapeuta, vamos se dizer, gente, a gente tem uma ética, e essa ética é muito importante. E as pessoas, às vezes, não sabem como é importante a gente não ter pressa de terminar a consulta, a gente tem que lembrar sempre deixar a pessoa bem. Então, isso não pode acontecer. A gente vai falando devagar para a pessoa. Você sente que, às vezes, tem coisas que você vê, visualiza, mas aí tem alguma entidade, algum espírito que não deixa você falar? Normalmente, quando eu leio as mãos. É. E as mãos também. As mãos contam tudo, os dois dados. Eu leio a mão, leio os olhos, entendeu? Então, a mão, gente, não tem como escapar das mãos. É verdade que à direita você tem aquilo que você veio realmente gravado e à esquerda é o que você vai fazer na modificação? Sim. Certíssimo. Uma curiosidade que eu tenho, aqui é a minha mão, essa aqui é a direita, né? Quando você tem a vida da, na linha da vida, está aqui, linha da vida dupla, é que a minha câmera é invertida, gente, isso aqui é a minha mão direita e eu fico na maior dificuldade do que a direita e a esquerda. mais um pouquinho só porque o seu nome está atrapalhando, erga só um pouquinho, não, erga assim, ó, aqui, ó. É, vai viver muito, hein? A minha linha da vida, está vendo, ele é dupla. Aqui, ó. Vejo até a sua alimentação, eu estou vendo aí. Ih, está vendo as garrafas de Coca-Cola que eu já tomei? Todas. Vejo o jeito que você dorme, tudo, é melhor a gente nem falar sobre sua mão. É? Você ficou vermelha agora. Eu sempre tive curiosidade por causa dessa linha da vida dupla, você está vendo? Olha aqui, ó, ó, pera aí, ela vem aqui, ela é dupla mesmo, ó, e ela fecha aqui embaixo, mais fraquinha, mais fecha, ó. Só que você tem uma outra linha da mão que é a que desce aqui, ó, e a sua é bem, bem comprida. Está vendo? Tem o jeito de ler que as pessoas verem nos livros e tem o jeito cigano de ler. É? Entendeu? Você tem uma linha da vida assim, ó, a sua missão vai muito longe ainda, viu? Eita! Ó, e as unhas, deixa eu ver as unhas. Está ruim de... Ih, vai despertar muito mais coisa, ó, você vai receber muito mais coisa da espiritualidade, você carrega... Olha, você já teve mais de 30 passagens por aqui, hein? Tem muita coisa aí... Meu Deus do céu! É uma antiga aqui! Eu estou vendo! Olha, uma hora a gente marca para mim ler só a mão. Vai fazer a leitura da minha mão. Faço! Você ficou vermelha na hora! Na minha vida é um livro aberto! Não, mas, ó, veja bem, a sua missão é muito longa, sua missão é muito longa. Você tem uma missão assim... E eu falo para você, você está no lugar certo porque a sua mão mostra muito terra, a sua mão mostra a energia verde. Se a gente vê aqui a vibração sua está em 11 mil hertz, a cor da sua áurea hoje, ela vibra entre o amarelo e entre o verde. Verde é a cura, amarelo é a prosperidade. Então, Deus, por mais que você ache que às vezes vamos dizer que está sem grana, mas nunca você está. Seja para onde você menos imagina. Então, você tem essa energia na mão, você tem a energia do ouro. O seu caminho, especialmente pelos dedos aqui, se for contar tudo, eu leio a vida passada pelos dedos. Que legal. O punho. O punho, eu vejo quem você foi em vida passada. meu punho está sempre cheio de pulseira. Eu também gosto de pulseira. As pulseiras. É, mas é bom essa energia de chacoalhar. Eu sempre tenho ouro junto no meu corpo, desde menina. Eu sempre tive energia do ouro circulando. Em brincos, anéis, pulseiras, desde garota que eu sempre usei. Sempre carreguei comigo. Eu estou sempre com pulseira, colar. E eu tenho uma alergia danada que eu não consigo usar. Brinco que não seja de ouro, dá logo até cordão se ficar muito tempo junto com a pele, pulseiras. Tem que ser ouro. Brinco com ouro. Fica ardendo e fica parecendo que você não aguenta. Parece que tem um perniloma mordendo direto e você corta. Inflama, né? Inflama logo também. Eu também tive que comprar ouro, né, gente? Tem, tem... É engraçado que assim, eu desde menina, olha como é que é, eu nunca gostei de festa. Lá em casa era eu e minha irmã. Minha irmã era festeira. Então, minha mãe, todo aniversário da minha irmã fazia festa. E eu, quando chegava nos meus aniversários, eu não queria. Por isso que eu tenho algumas peças assim, mesmo até de menina. Eu dizia, não, eu quero uma joia. Eu preferia uma joia. Eu não queria dar bolo para ninguém, entendeu? Eu não queria dar docinho. A minha parte me dá em dinheiro, me dá em ouro. Eu vou te fazer uma pergunta. Você já fez projeção. Qual é o ser pequeno que você vê prateados? Dos pequenos? Eu vejo mais os grandões, mas eu já tive uma visão também com os pequenininhos realmente prateadinhos, que já tiveram até no meu quarto. Eu estou enxergando dentro dos seus olhos, um em cada outro. Eles estão próximos. Incrível, né? Incrível isso. Eu reparei agora o que você falou e eles se apresentaram. Como eu te disse, eu trabalhava no carbicismo, na hora da palestra, sempre o seu Manuel falava, ele falava, meus irmãos, Jesus está voltando e os extraterrestres estão aqui em cima. Eles estão aqui em cima e logo eles estarão aqui se apresentando. Veja bem, ele falou isso há 25 anos atrás e realmente eles estão se apresentando agora e estão preparando as pessoas. É, eu estou com contato forte. Hoje é engraçado que eu estava com um casal de amigos aqui em casa, Babinho e Léo, aí quando eles saíram, porque aqui fica bem escuro, porque a iluminação é fraca, eu estou perto da mata e tudo. E aí quando eles saíram, logo depois a Babinho me passou a mensagem e ele tinha uma nave aqui em cima. Eu, é normal, estava só estacionada aí em cima. Uma nave? Uma nave? Você tem várias fotos se protegendo pelo trabalho que você está fazendo, fora que quando, depende do assunto que a gente fala aqui, aparece o xamanzão que está aí, bem forte aí em você. E uma coisa, gente, que a Maylie tem, e eu também, eu tenho a mania de rir de tudo, é que quem ri, os mares espantam. Olha, gente, tem pessoas que se incomodam por causa que a gente está sempre feliz. E você procure ser feliz. A partir da hora que você sempre traz essa alegria, essa simpatia, você traz alegria para as pessoas. E você precisa sempre chegar no seu trabalho, aprenda, sempre falar bom dia para as pessoas. Outra coisa, gente, o famoso cala a boca, não deixe faltar bala na sua bolsa. Se você tem uma mesa, coloque sempre os docinhos ali. Por quê? Você não sabe a magia que é para adoçar a boca da pessoa que ela roda você. Você deixa a balinha ali, sempre oferece balinha para as pessoas, porque, olha, não tem coisa mais forte do que bala. E eu não sei do que o baleiro. Eu comprei baleiro para a minha casa, comprei para o sítio. Porque tem que ter a energia. É uma magia também, as pessoas não sabem, mas é. É uma magia. É uma magia. Está vendo? Amei, eles sabem de muita coisa, gente. Menino, quantas vidas eu já passei aqui acham que eu não fui cigana também? E as pulseiras? O que que diz? E as pulseiras? O que que diz? A energia? O que que tem? Meu passado. Você, por exemplo, viajando bastante do jeito que está. Viajando no astral como você está viajando. Quantas vezes você encontrou com o Martim Pescador? Sim. A energia do mar, que ela... Você não consegue ficar longe da energia do mar? É. É, o mar sempre próximo. Amanhã mesmo já estou eu viajando de novo, gente. Eu estou hoje um pouquinho parada, assim, porque realmente hoje eu acordei cinco horas da manhã. Então, aí eu já não sou mais de dormir. Fiz um jardim, hoje eu trabalhei com terra, trabalhei com planta, plantando. Então, muito gostoso, me reenergizei, mas é lógico, como eu acordei muito cedo, eu fico um pouquinho com sono. e amanhã eu estou em Búzios. Amanhã eu estou indo para Búzios, no retiro da Andréia Peixoto. Eu estou indo lá, assim, para dar uma descansada também. E aí estou junto do mar, junto da natureza, vai ser bem legal. É, você traz a energia... Gente, uma outra dica para vocês. Quem tem pirâmide, essa é a ponta da minha pirâmide que eu vou fazer aqui, em cima de mim, para me atender em cima da minha mesa. Eu já estou com a outra pirâmide aqui do lado. Por que é importante a pirâmide? Porque você traz a vibração para dentro da sua casa, você alinha as coisas na sua casa. Por que alinhar que eu falo para vocês? Gente, se você... Veja bem, você está dentro da sua casa, quem de vocês aí pode falar aí? quem não usa a camiseta rasgada dentro de casa? Quem não usa a roupa velha dentro de casa? Gente, vamos abandonar isso. Vamos trazer o melhor também para dentro da sua casa, para o seu sono melhor. Porque se você está atraindo essa roupa rasgada, você fica fazendo economia que não é necessário, lógico, se você realmente tem necessidade de ter a roupa, não estou falando isso. Estou falando da pessoa que tem apego, gente. E esse negócio de apego não dá certo. É verdade. E lá onde eu vou amanhã é legal porque tem uma pirâmide gigantesca, dá para a gente ficar sentadinho lá no gramado, embaixo da pirâmide. Vou fazer bastante stories de lá. Quem me segue já conhece bem o local porque eu tenho feito os retiros lá. Mas continua aí seguindo, acompanhando, que eu vou ficar quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. bem juntinho da natureza e aí vou trazer bastante coisa para vocês. Então, me segue lá no Instagram que eu vou ficar colocando stories. Vai ser bem legal. E, aliás, olha, quem também está esperando, a gente está preparando semana que vem. Fica ligado para participar do Imersão Somos Luz online porque a gente fez imersão presencial que é uma energia linda, linda mesmo. e eu acho que é uma forma que a gente criou, que a gente gravou tudo, gente. O que passou lá foi gravado, tintim por tintim. Agora está sendo editado, juntando os videozinhos lá para poder trazer para vocês toda aquela energia que a gente movimentou lá em Búzios. Você vai poder acompanhar, vai poder assistir e participar da igreja também porque eu vejo que a gente faz trabalho, Wagner, às vezes na segunda-feira e tem gente que não consegue acompanhar o Segundo Abençoado na segunda, mas que faz depois no gravado porque fica gravado aí no canal e aí me escreve falando, diz, Meire, eu não fiz nem no dia e deu certo. Isso por quê? Porque você acaba tendo contato com a egrégora, com aquele grupo de espíritos que trabalham, que fazem parte daquele trabalho. Então, houve essa coisa assim de vamos levar para as pessoas às vezes que estão fora do país, que não puderam comparecer lá, que estão distantes. Então, você vai ter o Imersão Somos Luz, o que foi o presencial totalmente gravado. Ele vai vir online. Semana que vem a gente vai falar mais disso, mas se você quiser já se informar um pouco, nesse vídeo aqui mesmo vai ficar na descrição do vídeo um linkzinho que você clica e aí você vai se inscrever para esperar a Imersão Somos Luz online, que lá com esse link você vai receber maiores informações. e vai ser bem legal porque inclusive a gente está fazendo a gente está bolando uma forma de levar para vocês também atividades. Mesmo sendo depois a gente vai fazer atividades com vocês. Vai ter coisas pelo Zoom, via Zoom ou pelo Lidgin ele está estudando. Então, é bem legal porque é uma forma de levar também você que sempre teve curiosidade olha, eu vou ser sincera até participar do meu eu nunca tinha participado de retiro nenhum e eu ficava curiosa assim, eu dizia o que as pessoas fazem num retiro. Quando eu participei do meu primeiro retiro foi meio decepcionante até para mim porque não tinha nada a ver comigo. O primeiro foi terrível não tinha nada a ver comigo nada porque era todo focado em psicologia não tinha nada a ver comigo. E aí no segundo quando eu já pude realmente trabalhar eu disse caramba é isso que eu retirei e a gente está construindo mais atividades umas coisas aos pouquinhos está sendo passada até permissões de trabalho também e aí eu acho que para quem tem essa curiosidade vai ser uma oportunidade boa de matar a curiosidade assim como eu tive. Então é uma forma nova de você participar de um retiro um retiro que já passou mas você vai participar de uma forma online já aconteceu a energia foi movimentada você vai poder ver direitinho o que aconteceu lá e participar. Opa que ótimo gente você está curioso para saber qual é o significado do seu signo no zodíaco cigano você sabe? Isso é legal Então veja bem Eu não lembro mais qual é o meu Então vamos lá começar por áreas de 21 do 3 a 20 do 4 ele é o punhal líder egocêntrico às vezes impulsivo pioneiro você que é do signo de touro de 21 até 21 pois é áreas então é é o punhal 21 do 3 a 20 do 4 é punhal é o ariano é o ariano taurino 21 do 4 a 20 do 5 é coroa olha só que legal prático passou de 50 já é coroa tudo bem ele é prático trabalhador prudente obstinado normalmente são seguros de seu ser liberados insensíveis simples mas é teimoso o signo de touro o signo de gêmeos de 21 do 5 a 20 do 6 é candeias sedutor amante do prazer inquieto inteligente às vezes irresponsável às vezes é infiel volúvel né às vezes é dual né mas é uma pessoa muito amiga e outra coisa é tagarela é feliz é contente quando gosta gosta quando não gosta fala é o signo de gêmeos o signo de câncer 21 do 6 a 21 do 7 é a roda olha só que legal sensível tem um temperamento estável sentimental rabugento compulsivo presente voltando ao passado né ele fica voltando ao passado é inteligente é uma pessoa que ele gosta das coisas muito certinho é o canceriano agora o signo de leão 22 do 7 a 22 do 8 estrela romântico vaidoso dinâmico arrogante também tirânico gosta muito de brilhar às vezes tem um gênero dramático teatral mas gosta das coisas muito bem explicada e sempre não gosta de ter dúvida ele sempre está estudando o signo de leão o signo de virgem 23 do 8 a 22 do 9 é o sino medótico espirituoso crítico tem pensamentos rápidos é pendante é detalhista detalhista é é discriminador é discreto veja bem tudo tem que ser do jeito dele não adianta você tentar mudar é difícil ele aceitar que ele errou entendeu o signo de libra 23 23 do 9 a 22 do 10 moeda é ele é lógico vacilante tem sentimento artístico é cooperativo diplomático vive em vidas em vida dá valor a ela é é é é é é é é é libra é muito amigo se gostar gostou e outra coisa quando ele ele é marido quando ele é mulher ele valoriza muito a pessoa que está ao lado dela vamos lá o signo de escorpião é a daga 23 do 10 a 21 do 11 reservado exigente é enérgico às vezes egoísta tem um forte temperamento sensível desconfiado estratégico é místico e guarda muito rancor o signo de sagitário 22 do 11 a 21 do 12 machado místico alegre franco entusiasta é tentato não olha aonde pisa emocionante superficial mandão busca a verdade e tem um coração imenso às vezes muito enganado é o signo de sagitário capricórnio 22 do 12 a 18 do 1 ferradura determinada ambicioso calculista básico é perseverante sério obstinado emoção básica controlador e controla muitas emoções signo de aquário 19 do 1 19 do 2 taça idealista teimoso invejoso egocétrico vaidoso é original são pessoas possessivas humanitárias porém negativo com elas mesmas se sabota bastante imprevisto mas só que são pessoas que gostam das coisas muito certinhas são uma energia assim vamos dizer de xangô justiça signo de peixe 22 do 2 a 20 do 3 intuitivo sensível passivo imaginativo compreensivo místico enigmático adora sentir pena de si mesmo e é capela olha só que legal o signo é muito legal é sei que eu sou coroa só que tem muito tem muito mais coisa veja bem eu dei só um gostinho mas cada cinco tem o resultado e tem a ver com uma carta do baralho isso é o meu curso que eu dei um a rocadinha mas é bem legal que a gente olhar que tudo está interligado é astrologia cigana mas tem a ver com astrologia tradicional está tudo interligadinho ali vou até falar quer ver que legal e tem essas características bem deixa eu achar aqui que você vai ver que legal meus amigos que estão aí identifiquei todos a Cláudia já está aqui a Karen ela é é libriana a Frank libriano tem tanta gente pessoal aqui mei sente só que a carta 1 gemelhando aqui viu olha não estou identificando quem estava aqui que todo mundo identificando alguns signos olha que legal olha só que top você que é punhal é a casa 1 é a carta 1 você que é coroa é a carta 2 você que é candeias é a carta 3 carta 4 é a casa da roda 5 é a casa das estrelas 6 é a casa do sino 7 estou falando o número da carta sua 7 a casa das moedas 8 da casa das daga 9 casa do machado 10 casa da ferradura 11 a carta da taça 12 a carta da capela olha só que interessante então tudo tem a ver o Zodíaco com o baralho cigano também eu estudo eu gosto de estudar astrologia eu faço assim eu vou pego programinha já feito mas aí eu puxo o mapa astral da pessoa e gosto de estudar e geralmente bate direitinho é muito legal olha que legal gente eu também sou ariana amanhã quer dizer dia 31 agora você vai ter aniversário junto com a minha mãe dia 31 de março sou ariana ariana eu quero viajar minha mulher falou o que você quer eu quero viajar e eu gosto de relógio eu quero um relógio gosto muito de relógio engraçado minha mãe adora relógio também minha mãe tem coleção de relógio adoro relógio coincidências adoro relógio punhal punhal adoro punhal adoro chapéu chapéu aonde eu viajo eu compro inclusive eu pensei que no Chile eu dancei lá no Chile eu fui numa parte lá que eles vendiam o chapéu na rua e eu achei o chapéu que eu queria na rua não tinha em loja tinha na rua a mulher falou você é brasileiro você dança gente o meu nome é Wagner Dorinha Artístico mas é Wagner Aparecido Aparecido aparece né Aparecido e comecei a dançar no meio da rua lá e ela falou não, não, não 50% 50% eu falei vou dançar mais vai dar de graça a gente corre atrás né vai dançar ai gente viu se quiser para tirar mais informações entender mais Wagner passa teu contato aí Wagner para o pessoal é 11 9 9135 8181 11 9 9135 8181 tá anotaram aí direitinho ou se não qualquer rede social Wagner Dorinha terapeuta você vai me achar em qualquer lugar no Insta no Facebook Instagram tudo show de bola então quem quiser saber um pouquinho mais já tá aí o contato do Wagner amanhã a gente tem live com a esposa do Wagner com a Karen ela vai falar de cura arteriana também que é bem legal né viu a gente já tá pastorando nosso horário tá pastorando já eu tenho mais um gostinho já que você gosta de astrologia tem mais um gostinho ó significado das casas das casas do zodíaco punhal personalidade casa da personalidade diz que o consulente né que seja você você tem vontades você tem uma energia de personalidade você coroa por exemplo é a parte de finanças né candeias é a casa da comunicação roda vida familiar você que é estrela é a mesma coisa da astrologia é então estrela amor e criatividade sino trabalho e saúde moeda casamento e sociedade adaga necessidade machado reconhecimento ferradura carreira olha só que interessante taça casa da amizade capela assuntos secretos você vê tem muita coisa tem tudo tem tudo a ver é um estudo só só muda o nome muda a roupagem mas se a gente for observar é a mesma coisa tem o mesmo fundamento ai Wagner obrigadão pessoal perguntando se você atende online atende fala de novo seu telefone atenda online sim pessoal é 11 9 9135 8181 9 9135 8181 011 tá São Paulo tá bom agradeço de coração tua presença viu obrigada obrigada mesmo amanhã é com a Karen eu vou fazer lá de Búzios mas eu já vou deixar tudo no esquema direitinho pra gente bater um papo com a Karen amanhã tá amanhã gente 8 e meia a gente tem encontro marcado vai ser bem legal também ela vai trazer bastante informação pra gente de mesa arturiana são coisas que eu não entendo que eu tô bem curiosa também então vai ser bem bem bacana né Meire muito obrigado eu te agradeço obrigada mesmo obrigado a você boa noite pessoal beijos pra vocês que estão assistindo ai uma excelente noite bons voos um excelente dia pra quem tá lá do outro lado do planeta e as vezes o Antônio tá com a gente ele tá lá sempre de Singapura beijão e fiquemos todos com a luz né beijos Tchau.